Parece que você sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido Só quando minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu vou ganhar pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale o risco